Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Estamos começando mais um Boas Novas no ar, o programa que nós fazemos para continuar mostrando para você a história da Rede Boas Novas, conversando com também convidados, com super papo e também projetando, colocando para você desafios que nós temos pela frente. O nosso próximo desafio, eu já tinha compartilhado isso em outros programas, é a digitalização da nossa rede inteira. Imagine você a Rede Boas Novas que está quase cobrindo o Brasil inteiro. Agora, com a mudança de tecnologia, nós temos um prazo, um calendário que a Anatel, que o Ministério das Comunicações, colocou sobre todas as televisões do Brasil para a digitalização. Se não digitalizar até o prazo, sai do ar. Então, nós temos, na verdade, a grande maioria, nós temos só, se não me engano, Belém do Pará e Manaus, que são televisões já digitalizadas, mas todas as outras capitais ou cidades do interior ainda são analógicas. Então, a partir desse mês ou dos próximos meses, já existe um calendário de digitalização. Ou seja, nós temos que ir para o digital que vai ser desligado o canal analógico. Você quer que a Boas Novas saia do ar, na cidade onde você está falando, nós precisamos digitalizar. E a única maneira disso acontecer é você semeando a Rede Boas Novas, é contribuindo. Essa é a maneira, claro, orando, participando, dando audiência e sendo abençoado pela nossa programação. E para você participar, sendo um semeador, eu quero chamar o Ronaldo na Central de Semeadores. Ele vai falar sobre os números, sobre como você pode participar, contribuir pelos bancos e também pela internet para se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Ronaldo, é com você. Ok, André. Muito bom estarmos juntos nesse Semear Boas Novas, aqui no Boas Novas no ar, convidando o nosso telespectador para se enganjar nesta obra de ferro. Não é isso? Está aí os grandes desafios diante da Boas Novas, alguns já realizados e outros ainda para se realizar, como é o caso da digitalização, que necessita de muito recurso financeiro. Então, liga para a gente, semeador, DDD2121126300. Você que já é semeador, que Deus colocar aí uma oferta especial no seu coração, você pode doar para Boas Novas também. Temos o canal no Zap, temos o nosso e-mail, tudo vai estar aparecendo aí no seu vídeo, durante o programa, você pode ofertar de diversas formas, através do site da boasnovas.tv barra CMA. Você tem muitas opções de contribuição e também das contas bancárias que estão aparecendo no seu vídeo durante o programa, tá certo? Liga e participe, faça como a irmã Weyma Castro Freitas Ferreira, ela que está participando com a gente aqui através do Zap CMA. Ela já é semeadora da Boas Novas, contribui com essa obra de fé, está pedindo oração também por ela, pela sua família, porque a Central de Semeadores também é uma central de oração, não é isso? A Boas Novas semeia duas vezes na sua vida, levando uma programação com qualidade, abençoada e também orando por você, porque Deus vai te abençoar abundantemente. Temos ainda um outro pedido de oração, André, que é do Gustavo, ele é de Santíssimo, aqui no Rio de Janeiro, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Inclusive, nesse momento, a CMA Boas Novas vai fazer um serviço de utilidade pública. Ele trabalha como vendedor ambulante e ele gostaria de ter uma barraca, um carrinho para facilitar o seu trabalho de venda ambulante. Então, pessoal, que puder ajudar o Gustavo, aqui de Santíssimo, no Rio de Janeiro, liga aqui para o CMA Boas Novas, a gente faz você estar em contato com ele, tá certo? E vai abençoar a vida do Gustavo mais ainda. Gustavo, obrigado pela sua audiência, fica orando aí, semeia na Boas Novas e Deus vai te abençoar. É isso aí, Ronaldo. Obrigado, obrigado para todos os semeadores. Durante todo o nosso programa, as entrevistas, nós vamos continuar colocando embaixo as contas bancárias, o número para você ligar, do zap, da internet, para você também contribuir com a rede Boas Novas, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Boas Novas no Orna. Sai daí! Estamos de volta com Boas Novas no Orna. Estamos conversando esses dias sobre comunicação cristã e como é desbravar nas rádios, na televisão, e impressos, a mensagem do Evangelho e se tornar um programador, um canal de conteúdo cristão. Para continuar falando sobre isso, eu também recebo aqui o Orsino Filho, diretor executivo da rádio Betel FM, que esteve conosco também ontem. E também recebo agora a Cláudia Matos, diretora artística na Multisson de Produções, também apresentadora na rádio Gospel FM do programa Garagem Gospel. Cláudia, bem-vindo aqui. Tudo bom? Bom, muito bom, mais uma vez, né? Você faz muito tempo já rádio, Cláudia? 22 anos. 22 anos. 22 anos. Em rádios evangélicas ou você já trabalhou em outros lugares? Todas. Todas evangélicas? Todas, todas do Rio. E você, como é que você tem visto o crescimento das rádios, da comunicação, da música? Você trabalha diretamente com música? Da musicalidade cristã? Por causa do rádio, eu acabei me inserindo mais firme na música também. Eu acompanhei a entrevista de vocês com a Andréia, né? Até depois dei um beijo nela. Porque a minha primeira rádio profissional foi a 93 FM. Eu trabalhei na melodia, mas como assistente de produção. Aí a minha primeira... A Melodiu, se não me engano, foi a primeira rádio 5%... Vamos dizer assim, começar o FM do Rio de Janeiro. Ela entrou no ar em 1986, né? Se eu não me engano, meados de julho. E aí depois, em 92, entrou a 93, né? Que na realidade ela está com 24 anos, 92, porque... Aí dois anos depois, em 94, eu comecei a estagiar lá. Ok. E fui contratada em 95 para 96. Fiquei até 98. O processo da mudança, né? Que ela citou, do Alberto Brizola. Eu participei de toda a implementação, de toda a reformulação da programação. Dos novos programas, da nova dinâmica de comunicação. Eu lembro que o Brizola brincava comigo, falava assim... Eu sempre tive uma locução um pouco acelerada. Eu sempre curti muito linguagem jovem. Eu creio que assim, inclusive, fui uma das primeiras comunicadoras a trazer esse frescor... Um pouco de gíria, um pouco de naturalidade. Perfeito. Não o crentesco que geralmente as rádios evangélicas. E rádio tinha um pouco, nem só uma evangélica, acho que naquele tempo a rádio, a locução tinha aquela coisa da voz mais em posse e tudo. Ainda mais numa evangélica, então aqui eu vi um exagero. A EME ainda continua, né? Antônio Carlos, Canásio, né? É verdade. Os Monteiro, que são grandes comunicadores que ainda estão no ar, eles ainda mantêm aquele grrrrrr, aquela coisa... Estranjei de falar, verdade. E eu lembro que o Brizola brincava comigo e falava assim, Cláudia, menos, menos, desacelera aí, você não está na Transamérica, não. E profeticamente ou não, depois eu trabalhei lá. Trabalhei em outras rádios sem ser evangélicas também. Trabalhei no Sistema Globo de Rádio. Foi uma grande escola para mim. Foi como se naquele momento eu estivesse quebrando um certo paradigma, porque hoje já existe um certo respeito, um certo reconhecimento por parte dos comunicadores normais, que a gente chama de seculares, né? No nosso meio, com os comunicadores evangélicos. Não, e eu vou além. A gente estava conhecendo isso no outro programa, né, Alcino? Televisão ainda está um pouco longe, porque realmente é um mundo maior. Televisão é um mundo caro. Então, assim, o investimento, às vezes, conta muito. Mas quando você vai para a rádio, eu vou falar para você, as rádios evangélicas batem essas grandes rádios que foram mencionadas aqui. Sim, sim. Acho que você está falando assim, hoje, em termos de sustentabilidade e tudo, as rádios cristãs estão dando é banho em rádio circular, não é assim, né? É porque, na verdade, André, o que acontece? Há muito tempo atrás, eu trabalhei em um grande grupo de varejo. Eu tinha um diretor que dizia o seguinte. Cara, o varejo no Brasil é um avião que vai cair e só vai sobreviver quem tem paraquedas, né? E ele usou essa expressão porque foi logo no começo da implantação, da informática, aquela coisa toda. As pessoas tinham uma certa resistência às transformações, à mudança. E com rádio é a mesma coisa, com a televisão é a mesma coisa, né? Ou você entende esse processo, a velocidade é assustadora, tem hora que a gente fica até um pouco assustado, né? Tamanha a velocidade dessa transformação. Mas ou a gente se adapta e sobrevive e continua, ou a gente vai simplesmente morrer. E parece que as rádios evangélicas, elas entenderam melhor isso. Estão conseguindo sobressair. Tanto que hoje, no Rio de Janeiro especificamente, você tem grandes grupos de comunicação, tradicionais grupos de comunicação, que estão em crise. Eu acho que até falta dessa visão mesmo de entender o público. Vamos lá, se a gente fala que Rio de Janeiro, no Brasil, eu não sou um cara que joga muito para cima números, não. Enquanto isso, a gente está vendo fotos da rádio Betel, que está aparecendo na sua tela também, né? Enquanto o Ossinho estava falando, estava exemplificando um pouco dos ambientes da rádio, aí os programas. Isso é um programa de debate, né, Ossinho? É o debate. Que tem lá o debate. O debate é o carro-chefe da rádio. É, de vez em quando eu passo aqui, eu ouço aqui. É o carro-chefe da rádio, o debate. E às vezes eu apresento também um antenado, que é o debate da televisão, e às vezes tem os mesmos convidados que estão ali, são amigos, nossa, pessoal em comum. É verdade. E eu falo, esse debate, um dia eu vou lá. Ele me convida um dia para participar do debate. Não, mas eu não sou bom de debater, eu sou bom de me mediar, então. Aí eu vou lá, André, se chegar aqui, vai querer tirar meu lugar? Cara, mas eu vou te falar, o nosso debate tem uma característica que o difere dos outros. Ok. Por quê? Como a gente tem esse relacionamento de amizade mesmo e tal, as pessoas ficam tão à vontade... É outro papo. É outro papo. Não tem aquela coisa de, ah, o tempo, aquela... Não, as pessoas ficam muito à vontade. Um toca no calo do outro sem problema nenhum. É, parece que está numa varanda, batendo um papo, é bem legal. É, é bem legal. E deixa eu falar uma coisa aqui, até sobre esses causos aqui, antes da gente passar para frente, a gente está falando um pouco sobre essa questão de como TVs, rádios seculares entendem rádio evangélica. Porque é o seguinte, para mim, assim, as rádios evangélicas hoje têm crescido em todas as capitais do Brasil. Tem pelo menos uma ou duas rádios no top 5. Todos, todas as capitais do Brasil. Eu, enfim, também trabalho com rádio, a gente tem rede de rádio e é impressionante. Por exemplo, eu não entendo por que rádios seculares, como a gente chama, não tocam música evangélica. Algumas. Mas ainda tem aquela dificuldade de deixar o preconceito. Exato, assim. Se ele falar, caramba, tem uma rádio evangélica, tudo que é lugar tem, tem terceira, segunda, às vezes até primeira. Algumas até tocam e não sabem que são artistas evangélicas, porque são internacionais. É. Porque no Brasil tem isso, né? O crente gosta de ouvir música evangélica, né? Sim. E eu acho que tem muito isso também, a proporcionalidade do crescimento de evangélicos no Brasil. Vai crescendo, vai crescendo a audiência, vai crescendo o número e tudo mais. E isso é uma crescente. E a música evangélica tem vivido um boom como nunca antes. É, houve uma reformulação no final dos anos 90 para os anos 2000 com a inserção dos DJs. Então, quando veio a música eletrônica, veio o hip hop, veio os outros estilos, deu esse frescor à música evangélica, abriu um pouco a mente de muitas pessoas, até da ala mais conservadora, né? Porque hoje em dia a gente vê vários eventos dentro das igrejas que o pastor leva um DJ, que às vezes tem dentro da própria igreja, aí coloca aquelas luzes, faz um evento para os jovens. E se for ver, às vezes, dependendo do horário, ele bota na rádio, a rádio que está tocando a rádio no ambiente da igreja, por causa... É o playlist, né? É o playlist. O playlist bota ali naquela rádio e liga. Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu montar para vocês aqui, tem um livro, Luz, Câmara e Milagre, que fala um pouco da história da Rede Boas Novas. Eu sempre me reporto a ele porque ele fala de tudo que aconteceu aqui. Legal. Já que a gente estava falando um pouquinho dessas questões do tipo de música e de coisas engraçadas que acontecem no ambiente de rádio, a página 261 fala do micofone. Aqui, certo dia um pastor, isso em Manaus ainda, na rádio, logo no início dela, em Manaus, na rádio FM, na Boas Novas FM de lá. O pastor estava apresentando na rádio Boas Novas, lá pelo meio do programa, sem saber da música que viria, ele não estava escrito, não estava com o roteiro das músicas, ele se lembrou do aniversário da esposa. Então ele falou assim, com muita alegria, ofereço na próxima música para a minha querida esposa, que está fazendo aniversário amanhã, minha querida. Deus te abençoe. E aí a música começou a tocar. E para o desespero do pastor, a letra da música dizia, logo no início, cabeça seca que não tem mais olhos, crente velho que não gosta de oração. Rádio tem essas coisas. O ao vivo, o ao inédito, a gente assusta a gente. A gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco eu vou perguntar para eles, vivência, o que eles já viram também acontecer na vida deles, tá bom? Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Alcino, tu colocaria essa música aqui? Cabeça seca sem olho, crente que não gosta de oração. Até colocaria, mas não parecia para a minha mulher não, né? Misericórdia. Ia apanhar para chegar. Claudio, já passou por situação você também? Parecido, uma com música que foi muito engraçada, né? Um casal que iria se casar naquela semana e o noivo ligou para a rádio, eu não lembro qual emissora que eu estava na época, acho que foi em 93, no final de semana, aí ele dizendo que iria casar no próximo sábado e que estava muito feliz e queria oferecer a próxima música para a sua futura esposa e não sei o que, a futura esposa, mas ele enfatizou muito a próxima música, porque a próxima música, eu tenho certeza que vai falar e entra o grupo Kadosh cantando a momentos. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E eu querendo falar assim, a gente pode botar uma outra. Não, eu quero sair porque não teve o tempo. Não teve o tempo, não teve o time, né? Meu Deus do time. Gente, a gente está falando um pouco sobre a questão de rádio também ser um camaleão, né? Se adaptar nesse momento de para onde vai a rádio. Porque a gente, assim, eu acho que de todos os meios de comunicação, essa questão da digitalização, da internet, essa migração de tudo, afetou bastante televisão. Impresso, depois eu ainda vou falar nos próximos programas com o pessoal que trabalha com questão impressa, né? Cristã, mas eu acho que afetou muito, muito virou digital. Mas a rádio pareceu ser um camaleão, ela sobreviveu a tudo isso. Posso te dizer uma coisa? Eu acho que de todos os veículos, o rádio é o que menos poderá sofrer. Por que poderá? Tudo vai depender da cabeça e da visão dos gestores, né? Daqueles, dos gerentes, dos coordenadores, dos diretores de rádio. Eu tive uma experiência muito bacana quando eu trabalhei no Sistema Globo de Rádio e eu conheci, tive o prazer de conhecer o comunicador Tino Júnior e a gente, na época, eu estava me formando em jornalismo, estava fazendo a minha monografia e eu fiz uma entrevista com ele e perguntei, para você, é uma pergunta que sempre fazem, né, Pastor Sino? Vocês acham que a rádio vai acabar? Ah, a rádio vai acabar. Ele virou para mim e falou assim, a rádio nunca vai acabar. O que vai acabar são os profissionais incompetentes e que não sabem se reinventar. Isso há três, quatro anos atrás. O que ele quis dizer com isso, depois a gente conversando fora da entrevista, é que o rádio tem todo o potencial e toda a capacidade de se reinventar. A gente tem o streaming, tanto de áudio quanto de vídeo, que a André citou. Você pode hoje ver o estúdio, que era a curiosidade de todos os ouvintes, né? Foi seu locutor, né? Qual a cara dessa voz? Sabe como é que era aquele locutor? Qual a cara dessa voz? Eu acho muito engraçado que uma vez um ouvinte ligou para lá, para a rádio, aí foi depois de me visitar, levou um presentinho muito bacana e a gente sempre ganha isso, né, Pastor Sino? Pastor Sino ganha de bombons, ganha aqueles, né? Sempre, sempre. A gente engorda um pouquinho. Poxa, em televisão a gente não vê essas coisas, gente. A gente ganha rádio muito. A rádio ganha muito. Ganhava um pouco mais antigamente, mas enfim. Aí ela foi lá, eu não sei se ela estava surpresa ou decepcionada. Daí ela me olhou, nossa, aí eu pensava que você fosse completamente diferente. Eu falei assim, diferente como? Nossa, eu pensava que você era uma onegona, assim, grandona, alta. Eu falei, pois é, né? Eu vi radinha, baixinha, né? Essa francazinha. Daí ela riu, porque o rádio tem essa coisa... A pessoa imagina, né? Da utopia, né? E eu, como sou um pouco do outro lado, eu já fui coordenadora também, já fui programadora. Eu ocupei todas as... Passou por muito. Todas as... Mas o que eu mais me identifico, que eu amo de paixão, que é essa cachaça que não sai da gente, é a comunicação em si. Mas eu ocupei outros cargos e o que a gente tem mais em rádio é essa paixão. Eu sou muito apaixonada e muito esperançosa. Eu sempre tenho o melhor do rádio. Eu sempre acho que vai melhorar. E vamos conhecer um pouco sobre a Rádio Gospel, onde ela trabalha. Veja só o vídeo. Jesus em primeiro lugar. O seu fã de tarde na Corte do Brasil é com Cláudia Mato. A 10, 7 da noite. Prêmio da hora. Prêmio da hora. E você que liguei para participar com a gente pelo 3259-1079, estará concorrendo a superprêmios. Agora está valendo 70 da Maris e kit exclusivo da Melhor Gospel do Brasil. Está afim de faturar? Então se joga no telefone, liga para cá, faz aquele away e aproveita e manda o celular para a sua galera. Começando agora o jogo do Brasil. E aí, vai dar Brasil? Será? Vamos comer camarão frito nessa tarde? Eu estou torcendo. E você? Então liga para cá, manda o seu alô, esteja com a gente também conectado no Twitter. Você já sabe, é o arroba gospel FM Rio. E no Facebook, ouvinte gospel FM Rio. Vamos lá, Brasil! Como é que tu consegue fazer tudo ao mesmo tempo, gente? É, tecnologia, né? Tu também faz... Tecnologia. Não, eu não. Eu não consigo. Eu preciso de operador, eu preciso de operador. No meu caso, não. De vez em quando, não bota o volume errado, não traga, já virou automático. Já virou 22 anos. Meu Deus do céu. Mas essa é uma diferença, viu, André? E você gostou, Zé? Para quem trabalha, esse negócio de manosear, de aumente o volume, volta para cá, bota vidro. Todos os meus filhos vão comigo, às vezes, para a rádio, né? E eu não sei se chegou às fotos, eu do pequenininho, abraçadinho, ele no microfone e o outro mais velho. E aí, quando eles ficam vendo, eles falam assim, mamãe, eu quero também trabalhar. Não, porque é legal o negócio de rádio. Eu falo assim, meu filho, estuda. Estuda, meu filho, estuda. Não é estúdio, não. Não é estúdio, não. Agora, o grande desafio, André, e aí nós aqui da Betel temos essa preocupação. Eu dei uma parada e voltamos há cinco anos, né? Tem cinco anos que a rádio retornou. Eu percebi uma lacuna no meio evangélico, que era a questão jornalística. A gente não tinha... Perfeito, perfeito. Não tinha... As rádios evangélicas não tinham conteúdo jornalístico. Falei, bom, eu vou por aqui. E hoje, eu entendo que se você ficar só tocando música no rádio, você vai perder a audiência. Porque quando o cara quer ouvir sua música, ele tem dispositivos aí, aberta na internet. Spotify, Apple Music, enfim, tem vários. O cara tem lá a playlist para ele ouvir. Entra naquilo de ter que repensar algumas coisas. Então, o diferencial hoje, e as rádios evangélicas, graças a Deus, entenderam isso. Por exemplo, você está no trânsito, antigamente você precisava mudar a sintonia para saber o que está acontecendo na cidade, como é que está o trânsito na cidade. Hoje não. Hoje as rádios evangélicas já tem informação de trânsito. Rádios que são notícias. Tem isso também, eu acho, daquela questão de reinventar a sobrevivência, que é uma coisa até nova no Brasil. Quer dizer, nova tem 8, 5, 6, 7 anos, isso é novo ainda. É a segmentação mesmo, né? Você liga uma rádio que é só notícia. Só rock, só live. Na televisão, é um pouco diferente. Televisão, as TVs abertas, elas têm a tendência de ser uma programação que tem, enfim, faixas horárias desde criança de 2 anos até 80 anos. Elas têm programas. A diversidade ao alcance dela é de 2 a 80 anos. Quando você vai para uma TV a cabo, não. Aí a TV a cabo é um só de música, um só para mulher, um só para jovem, um só de notícia, um só de notícia internacional. Mas isso parece que está entrando um pouco no mundo do rádio, né? Você começa a ter rádios só de rock, só para jovem. Só evangélica. Só evangélica, só de notícias. No Rio, quem conhece um pouco, aí você tem, por exemplo, as mais jovens, que é Jovem Pan, Cidade. E ela saiu da Jovem Pan, no Rio, não vinha. Ela saiu 3 vezes. Ela não vinha, ela não entrou, ela saiu 3 vezes. As rádios mais colocadas para o segmento jovem, no secular, é Mix e a Rádio Cidade, que bateram por muito tempo. E agora entrou no ar uma outra rádio. Saiu, infelizmente, muitas rádios. Para surpresa de muitos, uma rádio desse extremo globo de rádio. Que tinha um nome grande, forte, mas saiu do ar. Sai do ar. Entendeu? Semana 98 saiu a nativa. Eu acho que um exemplo clássico disso é o que o André está falando. A 98, ela tinha uma programação, mudou a programação, virou bicho 98, começou a tocar muito funk e fechou. Ou seja, eles tentaram se reinventar, eles pernearam, mas não teve jeito. Então, na verdade, André, o que eu penso é o seguinte. Hoje, quem escuta a Rádio Betel, ouve as notícias que estão repercutindo. Muitas notícias que... E eu percebi um dia assistindo, não é só a questão de contar notícias. Eu vi um debate, vocês debatem as notícias que estão acontecendo. É muito faltado em cima disso. Nós sofremos com isso inicialmente, porque as pessoas entendiam que isso não é espiritual. E o pastor Cílio, ele é um desbravador, porque ele não trata só dos temas evangélicos. Ele fala de tudo. Um dia ele estava falando de política no Rio de Janeiro, foi fantástico. Eu queria continuar mais, só tem um minutinho aqui, não tem como estender. Não, ele mandou encerrar o tema, mas não tem jeito, não é? Só sendo muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Eu que agradeço, eu que agradeço também. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom conhecer e falar um pouco sobre rádio, esse mundo aqui. Que Deus abençoe todos aqueles que trabalham com rádio cristã, todos aqueles que dirigem, sou dono de rádio cristã. Eu acredito que vocês fazem um grande trabalho para o reino de Deus, levando a palavra, a musicalidade e uma mensagem. E só no céu, a gente vai ter a dimensão de pessoas que foram alcançadas, aceitaram Jesus, alentadas, confortadas no momento que elas precisavam. E elas ouviram a voz, viram pela televisão e Deus alcançou a vida delas, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.